Música Música Não vou ligar Não, 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 não Fui ousado aqui agora Cara que você se foda Eu vou gravar agora mano Opa, opa, estou errando muito Esse é o tal do mula Cara Não, não, tranquilo Eu tive que voltar para defender Vagabundo 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 Se ele subir, eu subo também Barão aqui Mas que é isso? Ele ficou anão, ele ficou anão, cara Você encolheu Ele encolheu, cara Ele encolheu, cara Música 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 Música